A voz pulam do quarto andar de prédio após netatear fogo em sofá. Caruara Notícias, o seu noticiário, com credibilidade e compromisso. Oferecimento Água mineral Santa Joana preferida dos consumidores pernambucanos. Um casal pulou do quarto andar de um prédio, na tarde deste sábado, 14, para escapar de um incêndio em Minas Gerais. As chamas teriam iniciado após a neta do casal, de 11 anos, ter ateado fogo em um sofá na residência. Em um vídeo registrado por pessoas da região, é possível ver o momento em que os vizinhos reúnem colchões para amortecer a queda dos moradores. Os dois pularam da janela do quarto, enquanto as chamas se espalhavam no apartamento. Outras informações em nossa página tvcaruara.com.br TV Caruara, a sua fonte de informação.